Bom dia, eu apresento a minha grande abuela Marília. Meu avô ronca muito. E um dia ele me disse, eu não ronco. Eu dou sinal de vida a cada momento, Mientras eu dormo. Ele é um grande escritor e um educador, Mas também é um dormidor. Meu avô ronca muito. E um dia ele me disse, eu não ronco. Dos señales de vida a cada rato, Mientras eu dormo. Jajaja, ele é um grande escritor e um educador. Mas também é um dormidor. Jajaja. 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 E aí